Aqui na panela eu vou adicionar 430 gramas de creme de leite, eu estou utilizando o creme de leite fresco, 33% de gordura. Agora eu vou levar ao fogo para ferver. Aqui na tigela eu vou adicionar 200 gramas de chocolate amargo e 200 gramas de chocolate ao leite. Você pode fazer só com chocolate ao leite ou só com chocolate amargo. Olha aí gente, começou a ferver, desligue o fogo e agora eu vou despejar aqui no chocolate. Vou deixar aqui por um minuto. Vou adicionar uma pitada de sal e agora eu vou misturar com um mixer. Vou cobrir com um plástico filme. E vou deixar na geladeira por pelo menos 8 horas. O ideal é você fazer durante a noite e no dia seguinte utilizar. E agora eu vou preparar o caramelo de chocolate. Aqui na panela eu vou adicionar 200 gramas de açúcar e vou levar ao fogo até o açúcar derreter completamente e formar um caramelo. O açúcar derreteu completamente. Agora eu vou adicionar 240 gramas de creme de leite. Olha aí gente, vou desligar o fogo. Vou passar para essa tigela e vou adicionar 100 gramas de manteiga e 120 gramas de chocolate ao leite. vou misturar com um mixer e vou adicionar 3 gramas de sal. Vou cobrir com um plástico filme e deixar na geladeira por pelo menos 6 horas. Aqui está o caramelo de chocolate. Vejam que textura maravilhosa. Olha isso gente. Fica com uma textura muito boa mesmo. E aqui está essa ganache maravilhosa. olhem isso. E aqui eu finalizo mais duas receitas e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!